Como as folhas com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, este momento Hoje aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Esse instante, nunca é tarde Mal começou, eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim como eu sou Me deixa ser o que for Como as ondas, como a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui, seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tem outros planos E é tão fácil Viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me deixa ser o que for 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 O que for